Aqui eu gosto de filmar esse pedacinho por causa do frade da freira, mas só que hoje não vai dar pra ver, hoje não vai dar pra ver muita coisa, aí também o parabrisa tá molhado, aí minha filha, ela falou o seguinte, olha, o que tá acabando com você são os líquidos do seu estômago que estão irrigando a sua testa, porque quando você deita, tudo bem, não tem problema não, mas na hora que você dorme, você relaxa, aí sobe tudo, diz ela que vai lá na sua testa, aí fica aquela piscina, seios nasais, fica aquela piscina de água assim lá, corroendo tudo.